Vamos repercutir as operações na região, viu? Foi deflagrada a segunda fase da Operação Baco, em José Raidã. O objetivo foi o combate aos crimes de favorecimento da prostituição. Um homem de 51 anos foi preso e o Lucas Alves está chegando com detalhes pra gente dessa operação. Lucas, por favor, boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Este homem, Nico, de 51 anos, foi identificado como proprietário do bar. Que neste bar havia também quartos que eram utilizados, segundo a polícia, para prostituição. No bar, uma mulher que era gerente deste bar, uma mulher de 36 anos, ela foi presa. Foi identificado pela polícia civil que realizou, junto à justiça, o pedido de prisão deste homem pela contratação das garotas e também por causa das taxas que ele cobrava no estabelecimento. O homem foi encontrado na residência onde mora e foi preso pelos policiais. Como você diz, vale a pena também destacar o nome da operação, que é Baco, né? É o deus grego que era cultuado numa realização de festas com bebedeira, álcool, orgia, muito escândalo. Este é o nome escolhido aí pela polícia para essa operação que já prendeu este homem de 51 anos na operação da polícia civil, a pedido da justiça. Eu volto com você, Nico. Obrigado aí, viu, Lucas. Você informou até o significado da operação, né? Eles fazem menção a esse deus grego aí, mas não pode, né, Lucas? Mexer com um negócio de favorecimento à prostituição. Não pode. É crime. Aí entra corrupção de menores e uma série de outras coisas, né? Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Lucas.